O item 9, processo 48.552.94.2010.31, recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia, S.A., em face do alto de infração nº 128.2010, lavrado pela S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de falhas no cálculo dos índices de continuidade de DEC e FEC, de duração de DIC e FIC e de DEMIC no primeiro semestre de 2010. Diretor Lato, Dr. Julião Coelho. Mediante o alto de infração nº 128.2010, a S.F.E. aplicou a Seron penalidade de multa de R$ 1.688.06, em função de falhas no cálculo dos índices de continuidade DEC, FEC, DIC, FIC e DEMIC no primeiro semestre de 2010. Em 17 de janeiro de 2011, a Seron apresentou o recurso contra o mencionado do alto de infração, o qual foi mantido pela S.F.A. em vista de reconsideração. Em atenção ao memorando 105 de 2011, a Procuradoria Azarul aparecerá 802 de 2011 ao relatório. Por meio do parecer nº 802 de 2011, a Procuradoria opinou pela possibilidade de se calcular o valor da multa com base no faturamento anual mais recente informado ao ANEL. Sr. Diretor, o recurso é tempestivo, mas aqui também eu fiz uma divisão do voto diante dos argumentos que foram apresentados pela Seron. O primeiro é de que não houve detalhamento do cálculo da penalidade de multa. Argumento idêntico ao da Boa Vista no item anterior, e o que se percebe é que houve esse detalhamento do alto de infração. O segundo argumento da Seron é de que não foi utilizado o faturamento dos últimos 12 meses. A gente enfrentou isso em alguns outros casos. O BMP, às vezes, ele vem com o prazo para envio dele, é de 40 dias, se eu não me engano, e acaba acontecendo esse tipo de situação. A gente lavra um alto de infração e não tem realmente o faturamento dos últimos 12 meses, porque ainda não foi encaminhado o BMP mais atual. E aí o que a área faz é pegar a última informação disponível. Nós já decidimos isso, entendemos que não há qualquer incongruência nisso. A Procuradoria tem parecido também, atestando que essa é a única interpretação possível da minha atriz. A Seron argumento ainda, e estou no item 15, que em razão de o cálculo dos índices de continuidade ter sido efetuado em NQ com falhas, não se poderia considerar que foram descumpridos os itens 5.4 e 5.5 do módulo 8 do Prodiste, os quais apenas obrigariam a que o cálculo desses índices fosse realizado. Aqui o argumento é fácil de rebater. O Prodiste traz a forma como deve ser feito o cálculo, portanto deve ser feito o cálculo na forma do Prodiste, e não qualquer cálculo. Então o argumento de que foi feito o cálculo e por isso não há infração, ele não merece prosperar. Alega a Seron ainda que não houve danos decorrentes de sua conduta, porque, segundo a Seron, os equipos apurados, eu estou no item 18, os equipos apurados contra a fiscalização foram devidamente corrigidos para se recalcular os índices e os indicadores novamente, sanando eventuais prejuízos. Com essa correção, de acordo com a Seron, não haveria danos, uma vez que a grande maioria das inconsistências apresentadas em relação ao cálculo de DECFEC conduziu a que o valor do DECFEC fosse informado a maior do que o realizado, motivo pelo qual não haveria razões para que a Seron fosse apenada. A propósito, a SFE apontou que em aproximadamente 25% dos casos houve compensação a menor e 75% dos casos houve a maior. Embora se verifique que os consumidores não foram todos diretamente prejudicados pela conduta da Seron, há que se considerar que o cálculo dos indicadores de continuidade em desconformidade com o que dispõe as normas do setor, ora com erros que favorecem ou prejudicam a concessionária, impede a agência de apurar o nível de qualidade do serviço prestado, circunstância que justifica a punição. Ademais, conforme apontado pela SFE, a necessidade de aplicação de pena decorre de fato de erros como da Seron comprometerem economicamente o agente com o possível prejuízo à concessão. Em relação à dosimetria, a Seron usa um argumento idêntico ao da Boa Vista, de que não poderíamos considerar... Na verdade, é que ela usa um argumento diferente, ela diz que não houve detalhamento das infrações e também de que elas não seriam da mesma natureza. A gente já tem precedentes vários dizendo que elas não precisam ser da mesma natureza. E o detalhamento não é necessário. O que é necessário é a gente identificar a infração anterior e isso foi identificado. com indicação do número do processo e número do alto de infração. Quanto ao argumento... Ela traz também quanto à dosimetria o argumento de que deveríamos considerar apenas a parcela B, isso a gente já tem diversos precedentes descartando. E sobre a possibilidade de convertão e advertência, eu entendo que não podemos fazer essa conversão, uma vez que a infração não é de pequeno potencial ofensivo, diz respeito a cálculo de DECFEC que impacta diretamente a qualidade, ou que é o indicador para se medir a qualidade. Do exposto, considerando que consta o processo 48500-005294-2010, voto por conhecer e negar provimento do recurso interposto pela CERON, em face do alto de infração 128-2010 da SFR. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu por conhecer e negar provimento, a coisa interposto pela CERON, em face do alto de infração 128-2010, lavrado pela SFR. e negar provimento do recurso interposto pela CERON.